Mãe 4.0 Oferecimento Bem Saúde Que mãe não se derrete ao olhar esses detalhes e imaginar como o bebê ficará acomodado nos primeiros meses e anos de vida. O quartinho é uma parte importantíssima do extenso planejamento que envolve toda a maternidade e costuma ganhar bastante atenção, principalmente no que se refere à decoração. Só que nem sempre a escolha do tema do quarto se restringe às mamães. No caso desse casal, quem tomou a frente nas decisões foi o pai de primeira viagem, Fernando. Foi realmente, eu tava acho que de dois meses e pouco, nem três meses e fomos ver. Daí a hora que a gente tava passando numa loja sem ele bater o olho e foi esse. Só que o olho dele brilhou. E eu falei, mas sabe assim, não era, talvez nem fosse a minha escolha de primeiro, mas ele tava tão feliz, ele gostou tanto que eu deixei. E aí, eu acho que justamente isso, poucos pais se envolvem da forma que ele se envolveu. E ele já foi, eu acho que a primeira coisa foi o kit de berço que você comprou, né? Foi, foi. Foi o kit de berço. E partir daí também já... É, a gente saiu pra procurar, né, Paty? Assim, pra olhar nas lojas, assim, mas sem interesse nenhum de comprar. Aí eu entrei numa loja, eu bati, eu olhei, eu nem pergunto. Quando eu não gosto, eu não pergunto o preço. Mas era bonitinho. Eu olhei, eu olhei e falei, é esse. É esse, é esse, é esse, é esse, é esse. Aí eu falei, Bruno, você gostou? Ela gostei. Falei, é esse. Ela falou, você não quer ver? Não, eu não quero. E foi assim que o Davi, que vai chegar só em fevereiro do ano que vem, ganhou um quartinho pronto e decorado com o rei da selva. Porque daí, como a gente já tinha o kit, que era pra esse lado do leão, do safari, então a gente começou a pesquisar papel de parede nesse sentido. Quando nós compramos o papel de parede, até eu coloquei, né? A Bruna foi me ajudando, a gente foi colocando tudo isso aí. Foi bem bacana, né? Uma coisa, não sei, foi natural. Uma coisa natural que pra mãe faz uma diferença, né, Bruna? Faz muita. Mas é bom ter esse apoio, porque assim, senão você fica perdida. E eu, como sou indecisa, então eu acho que eu estaria com nada até hoje. Mas nem todo mundo consegue definir como será o espaço do bebê com facilidade, que nem a Bruna e o Fernando. Até porque, com tantas opções cheias de fofura no mercado, fica realmente difícil definir o que é mais essencial entre móveis e acessórios pro quartinho. Por isso, pra ajudar as mamães que estão acompanhando a nossa série de reportagens, eu convoquei alguns especialistas no assunto. A primeira é a Ana Carolina. Ela é a terceira geração de uma família responsável por uma loja de artigos para bebês bem tradicional de Rio Preto. E explica que de alguns itens, como o berço, realmente não tem como fugir. É, precisa investir num bom berço, porque o berço hoje em dia, eles, todos viram minicama, então todos eles dão até uns 3, 4 aninhos, dá pra criança usar ainda. A gente tem aqui na loja também, né, um modelo que é com cama auxiliar embaixo, tem a cômoda, tem nicho, aí o berço também vira minicama, então tem várias funcionalidades. Mas além de funcionais, para otimizar o espaço do quarto, os berços também precisam ter uma boa certificação de segurança. Faz uns 3 anos, mais ou menos, que o Inmetro tirou do mercado aquela grade móvel, né, porque realmente não era muito segura. E aí o Inmetro tirou essa grade, hoje em dia são todas fixas, e acho que muito mais segura hoje pro bebê. Fora isso, tem o kit berço, aquele que fez os olhos do Fernando brilharem logo no comecinho da gravidez da Bruna. É perigoso, às vezes, o bebê colocar a mãozinha ou o pezinho, enroscar, né, e machucar. Então, os kits são muito importantes também por conta disso, pra poder proteger a criança, às vezes, de bater a cabeça também na grade e tudo mais. E são tantas variedades lindas pra proteger o móvel, que dá pra entender porque esse foi o primeiro item comprado pelo nosso casal 4.0. Hoje em dia a gente faz bastante kit de espuma ou de fibra, né, a fibra é aquela que fica um pouco mais cheinha, as laterais, tudo, então fica um pouco menos espaço no berço. E a espuma, que é mais fina, mas também é questão de gosto dos pais, porque a funcionalidade também é a mesma e não tem risco de sufocamento nem nada, todos os tecidos são antissufocantes e tudo mais. E que outros cuidados são necessários na hora de montar o quartinho? Com a palavra, nossa outra especialista no assunto. O protetor de berço, o ideal é que ele seja respirável e que não seja, não tenha partes que o bebê pode se enroscar e acabar ocorrendo algum tipo de asfixia. O ideal é que a higienização desses produtos seja feita semanalmente, né, água, sabão, nada de especial, né, mas que ela seja feita semanalmente pra tirar poeira, ácaro e coisas que possam fazer mal pro bebê. O mosquiteiro é um item bem importante. A gente sabe que até os seis meses a gente não pode passar repelente na pele do bebê. Então, o mosquiteiro previne contra as picadas. Pode ser usado tanto no carrinho quanto no berço. E tem ainda mais uma orientação bastante interessante que, confesso, eu também não sabia. Eu não recomendo o uso de móveis no berço, porque o berço não é um lugar pro bebê ficar, é um lugar pro bebê dormir. Então, pensa só, você tá lá querendo relaxar e uma coisa que te estimula com cor, com som, e não vai ser bacana. Então, eu não recomendo. Na próxima reportagem, nós vamos falar sobre os tipos de parto e como escolher o ideal para cada mamãe. É segunda-feira, aqui no SBT e você. Até lá! Mãe 4.0 Oferecimento Bem Saúde